E você não precisa esperar pela Xiaomi para ter 3 novos recursos da MIUI 13 Global na sua mão Vem comigo porque eu vou te mostrar tudo no detalhe Bom pessoal, às vésperas do lançamento da MIUI 13 Global Eu trago para vocês 3 novos recursos da nova MIUI que está para chegar Vem comigo porque esses novos recursos já estão funcionando na MIUI 12.5 e na MIUI 12.5 melhorada E eu posso provar para vocês, olha só galera Estou utilizando aqui o meu Redmi Note 9S com a MIUI 12.5 em Ancied Edition Ou MIUI 12.5 aprimorada, como vocês quiserem Vamos lá então para o nosso primeiro recurso Galera, temos aqui então, olha a novidade para vocês Vocês conseguem ler? Tem algum nome em inglês aqui galera? Olha só, não tem né? Então já temos aqui o novo Segurança da MIUI 13 Global Está aqui ó, tudo em português Ele vai se adaptar ao idioma da sua região Olha só, tem aqui bateria, limpeza profunda Você consegue visualizar aqui ó, limpeza do WhatsApp, Facebook, bloquear apps e muito mais Olha que bacana, olha que legal Além de trazer tudo isso aqui, esse novo recurso traz aqui ó A caixa de ferramenta de vídeos, que é muito legal Que ajuda muito para você que assiste muitos vídeos E o novo Game Turbo, que também está todo traduzido para o idioma da sua região Galera, muito legal, muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá certo? Você vai baixar e vai me dizer nos comentários se funcionou no seu dispositivo, tá? Conta para mim, porque eu vou deixar like e coração para todo mundo que fizer isso Olha só pessoal, então está aqui, esse já foi o nosso primeiro recurso Está aqui ó, liso, leve e solto O aplicativo de segurança Muito legal galera, porque esse aplicativo de segurança traz um widget para a gente Já está aqui ó, é o widget de segurança né, já vem blocadinho Que você pode já ter aqui no seu Xiaomi Olha só, a demora é só eu achar ele por aqui em algum lugar Olha aqui ó, olha aqui o widget de segurança Olha que bacana galera, segurança e privacidade Tudo traduzidinho aqui ó, widget 2x2 né Legal, legal demais Pois bem, bora agora para o nosso segundo recurso pessoal Esse segundo recurso, eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba Olha só, olha que legal Temos aqui então, mais um aplicativo Que é o aplicativo de clima Olha só, quem adora ver como é que está a previsão do tempo Esse novo recurso, como é que está Ele tem aqui pessoal, está todo traduzido Isso é muito legal Ele te dá o clima da sua região Além disso, dá a previsão para você aqui Previsão para os próximos 5 dias E além disso, a qualidade do ar Olha que legal, você consegue aqui acompanhar a qualidade do ar da sua região Tudo traduzido para o idioma da sua região Isso é o que é o mais legal né Chega de aplicativos em outro idioma Galera, olha que bacana Muito legal, muito bacana mesmo né Eu curti pra caramba Mas além disso, ele tem também a possibilidade né De você aqui entrar em configurações E aqui ó, tem aqueles efeitos sonoros né Se estiver chovendo Se estiver dando trovão né Trovoadas, você consegue escutar Tá certo? Então, olha Tudo traduzido para vocês Muito legal Dá para você colocar aqui também ó Atualizar automaticamente a noite Então ele vai atualizar o clima da sua região Sempre aqui ó Fica atualizadinho O seu Xiaomi vai estar sempre atualizado Com o clima certo né Muito legal, muito bacana É um recurso que eu uso demais Eu tenho certeza que muita gente também usa E para a gente finalizar O nosso terceiro recurso Da MIUI 13 Global Olha só galera Galeria Galeria Toda traduzida para vocês Fotos Álbuns Aqui embaixo Olha só Temos a parte né De Olha aqui ó Todas e câmera Bem legal Bem bacaninha né Isso aqui eu acho muito top Puxou no cantinho aqui ó Você tem tudo né A parte de álbuns Você vem aqui galera Olha só que legal Entra aqui em alguma foto Todas as fotos Bem legal Bem bacaninha Top demais Puxou aqui ó Ele traz para vocês Que top galera Que massa Aqui ó Os meses do ano Muito legal A gente esperou muito por isso né Esperamos muito para ter Uma galeria totalmente traduzida Então já está aqui ó Beleza pessoal Bom Além disso aqui né Claro Temos o layout de Aqui em configurações né Não temos mapa Infelizmente a Xiaomi Não fechou nenhuma parceria Com o Google Maps né Só temos aqui né A galeria normal E os recursos né Editor de temas Configurações E por aí vai Não vê o mapa Então o mapa Pelo que eu estou vendo Ficou somente para a versão chinesa Tá certo Bem legal Muito bacana E isso também galera Olha que massa A versão dela Para vocês aí É a versão 3.3.35 Já está escrito global Pesa 373 megabytes Legal porque Os widgets também Já estão todos Traduzidos Imagens 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 E uma pena Foi que não veio Os memórias né Memórias ficou somente Então para a versão Chinesa né Versão chinesa Então Que pena Que pena Que pena Mas pelo menos Está aqui ó Traduzidinho para a gente Está escrito Galeria Se você estava esperando Para esse recurso A hora de comemorar É agora pessoal Tá aí então Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Não custa nada Para vocês Mas vai nos ajudar Para caramba Deixar o seu like Se inscrever no Tec Alerta Com o sininho ativado E me seguir também Nas minhas outras redes sociais Porque eu vou ficando Por aqui Esperando a chegada Da MIUI 13 global E você Aí do outro lado Fica Tec Fica Alerta Falou galera Fica Alerta